Pouco mais de 80 pessoas, entre jornalistas e pessoas com deficiência, foram capacitadas em matéria relacionada com comunicação em períodos de emergência. O treinamento aconteceu na cidade da Beira e visa garantir uma comunicação inclusiva em situações de emergência. Em vários momentos, incluindo uma visita conjunta com o FAMOL, com o António, que fizemos para a área de reacentamento do Guaraguara, senti a importância de realmente termos terminologias bem conhecidas por todos nós para termos um diálogo construtivo. Nós chegamos à área de reacentamento e iniciamos um diálogo com os administradores da área de reacentamento. E eles ficaram constrangidos porque eles não sabiam que terminologia que eles devem utilizar para falar sobre o nosso grupo AVO. Devem dizer pessoas com necessidades, pessoas vulneráveis, pessoas deficientes. A Light for the World, organizadora do treinamento, acredita que este evento vai melhorar a qualidade da comunicação inclusiva e garantir maior acesso à informação por pessoas com deficiência em período de emergência. A visita da Rosaisla, dentro do projeto financiado pela Unicef, é mesmo um evento de um debate sobre comunicação para o desenvolvimento. Como nós sabemos, nós muitas das vezes temos dois tipos de comunicação. Comunicação institucional, que é uma comunicação que visa dar visibilidade às atividades da instituição ou das organizações, mas também existe aquilo que chamamos de comunicação para o desenvolvimento, que visa facilitar o acesso à informação às pessoas, visa empoderar as pessoas, visa estimular a participação das pessoas, particularmente das pessoas com deficiência. De acordo com os participantes, a situação da pessoa com deficiência continua preocupante no país. E para inverter o cenário, apelam a uma maior inclusão desta camada social. Eu acho que a situação da pessoa com deficiência nos sistemas ainda é precária. Eu acho que é importante investir na inclusão desses serviços para que as pessoas com deficiência deficiência têm os mesmos direitos que as outras pessoas. As organizações de deficiência são fortes aqui, principalmente na Veira, e é importante contar com elas para que o próprio governo ache soluções para resolver os problemas e para criar capacidade dentro do governo para fazer os espaços mais inclusivos. Segundo Rosângela Berman, do Unicef, os diretores políticos desempenham um papel fundamental na garantia da inclusão social da pessoa com deficiência em Moçambique. é muito importante que os candidatos se comprometam com a deficiência e que cumpram as suas promessas de eleição, incluindo as pessoas com deficiência nos planos de governo, nas maneiras de implementar as políticas públicas. Pensando que as políticas públicas são feitas por uma comunidade e naquela comunidade certamente tem famílias com filhos com deficiência, tem pais que são deficientes, que têm algum tipo de deficiência e que, mais do que isso, até quando nós conversamos, uma mãe que é cega e que é uma mãe de família, ela pode falar sobre a economia doméstica também, não só sobre a deficiência, mas ela vai poder dizer das dificuldades que ela tem...